As inscrições do concurso de soldados da Polícia Militar que deveriam se encerrar no dia 13 de outubro foram prorrogadas para o dia 29 e devem ser feitas pelo site www.pmg.mg.gov.br barra CRS. Sobre este assunto eu converso com o capitão Abdala. Em primeiro lugar, por que foram prorrogadas as inscrições? Bem, houve um número baixo de candidatos inscritos a nível de Estado. E por esse motivo, nosso comando-geral resolveu então prorrogar até o dia 29 de outubro deste ano. Quais os requisitos para se tornar um soldado da Polícia Militar? O primeiro requisito, o candidato tem que ter uma graduação, qualquer graduação em nível superior, tem que ter 30 anos incompletos e 1,60m de altura. Após isso, ele vai ser submetido a um teste, as provas serão realizadas no dia 13 de dezembro. Sendo aprovado, fará um curso de nove meses, quando será promovido a soldado de primeira classe poderá trabalhar nas ruas. Esse curso de nove meses é com aulas teóricas, práticas? É isso mesmo. O policial vai ter aulas teóricas e práticas, vai aprender um pouco sobre cada segmento, sobre cada situação que ele poderá deparar na sociedade. E assim que estiver preparado, vai ter condição de exercer sua atividade, que seria de policiamento ostensivo geral. Quantas vagas disponíveis aqui para Poços de Caldas? Olha, para Poços de Caldas são 90 vagas. 81 para o sexo masculino, 9 para o sexo feminino. Lembrando que aqui na 18ª região, que compreende também a cidade de Paço, há também 90 vagas disponíveis. Capitão, muito obrigada pelas informações. Angélica Azucalcas para o Plano Notícias. Legenda Adriana Zanotto